Música Estamos aqui no Sesc Venda Nova Estamos caminhando para o fininho de... Olha a costa aí, tentou jogada Ainda ele aos trancos e barrancos A batida de canhão... Ah, tá golaço! Música Música Volta a bola no meio Olha o time do Galo na batida! Música Fez o passe o Luiz Felipe Quem recebe é o Rubens É canhotinho Tentou o cruzamento Quem sabe agora o gol do Galo! Gol! Gol! Passou no bate-rebate Sobrou a batida! Gol! Novamente, tá aí Daniel Borges Já toca pelo lado esquerdo É o Galo Vingador Colocou na grande área Tentou tirar, chutou! Olha o gol! Música Música E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Xander Lopes, a costa, que categoria, hein? Que domínio lindo! Falta em cima dele! A costa foge perigosamente, o Atlético chega, a costa aproxima-se da área, tentou driblar, conseguiu, meteu pra Júlio César e agora tá na área, Júlio César rolou! A batida é que... 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 Primeira para Júlio César, devolveu para a costa, boa bola, Carlos Daniel, está na área, Carlos Daniel. Agora adiantou, a bola é boa, Diego, a costa de calcanhar escorou, Rubens, na cara do gol, Júlio César. Matheus Lima, o toque para o Acosta, boa inversão lá na direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.